Música Um programa que visa o planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país. Este é o programa de aceleração do crescimento, mais conhecido como PAC. E nesta sexta-feira, 22 de março, o programa do governo federal instalou a coordenação regional do PAC-2 no Espírito Santo por meio da assinatura do decreto e a presença da ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. No estado, o responsável por acompanhar e coordenar os procedimentos necessários será o vice-governador, Givaldo Vieira. Aqui no estado, a coordenação deve se reunir quinzenalmente para acompanhar e coordenar as atividades. Já a equipe será formada por representantes estaduais e também do governo federal. Nós vamos mobilizar todos os esforços do governo, os órgãos ambientais, os órgãos de saneamento, habitação, de projetos, para que desta forma nós tenhamos um belo resultado a apresentar à sociedade. A ministra aproveitou a vinda ao estado para ver de perto as obras no Porto de Vitória, que receberam um investimento de aproximadamente 500 milhões de reais por meio do PAC-1. Já o PAC-2 deve investir no Espírito Santo 30 bilhões. Nós temos mais de 30 bilhões de reais previstos para o Espírito Santo até 2014, entre obras relativas à exploração e produção do petróleo, na área de rodovias, ferrovias, na área de portos. Só aqui no Porto de Vitória são 500 milhões de reais para dar maior capacidade para esse porto e ajudar o desenvolvimento do estado.